Não se autocensurem, por favor. Porque a autocensura, embora, claro, nós tenhamos que pagar as contas no final do mês e produzir os nossos espetáculos, quando a gente começa, quando a área cultural começa a fazer autocensura, é o fim da própria alma do país. É que há uma intenção, e a gente precisa, às vezes, olhar o problema de frente. Há uma intenção deliberada de destruição do setor cultural. É duro ouvir isso, mas isso precisa ser dito. E a gente precisa ter consciência a respeito disso. Há uma intenção deliberada. Quando a gente se depara com a ida dos órgãos de cultura para o Ministério do Turismo, a primeira coisa que a gente fez no gabinete foi fazer um projeto de decreto legislativo para assustar essa medida. Mas isso demanda votos, isso demanda articulação, isso demanda tempo. E aí? O que a gente faz? É hora de fazermos uma frente ampla. E as instituições culturais estão sendo atacadas. Os grandes órgãos que fazem parte da estrutura, dos alicerces da cultura no Brasil, o IFAM, a ANSIN, o IBRAM, a FUNARTE, a Fundação Palmares, o próprio Ministério que deixou de existir. Ou seja, temos que pensar uma maneira de fortalecer as instituições. E outra coisa importante, a informação precisa circular. Façam chegar até nós, até a Comissão de Cultura da Câmara, até os gabinetes dos deputados aos quais vocês são mais afeitos, façam chegar a informação sobre episódios envolvendo censura. Isso é importantíssimo. Precisa fazer chegar até o Parlamento. Porque o Parlamento e o Judiciário viraram realmente cidadelas de defesa. E nós temos que saber aproveitar isso da maneira mais eficiente possível. Então, mais do que tudo, eu gostaria de, primeiro, conclamar a todos para que estejamos juntos, para que esqueçamos diferenças do passado, para que passemos uma borracha por diferenças do presente, diferenças ideológicas, movimentos eleitorais futuros, nada disso importa. Porque há um valor fundamental sob ataque e há uma intenção deliberada de destruição do setor cultural. Então, eu peço realmente que nós não deixemos que as narrativas políticas dominem essa discussão, narrativas políticas eleitorais, porque isso aqui é política, graças a Deus, e que nós tenhamos esse diálogo adensado dentro do nosso setor e para fora. Que a gente fale com a população. Que o Parlamento e o Judiciário são cidadelas que precisam ser utilizadas. Obrigado. Obrigado.